Como funciona a redação da UFPR? É o que a gente vai desvendar juntos agora. Oi, Rede Alunos! Tudo bem? A diferentona dos vestibulares, a UFPR, que também mudou recentemente, tem uma prova de redação um pouquinho diferente do padrão que os alunos estão acostumados quando pensam em vestibulares, em texto dissertativo, e a gente foca muitas vezes no Enem e acaba tentando aplicar tudo o que a gente sabe para o Enem dentro de outros vestibulares, como a FUVEST, como a UFPR, que são vestibulares diferentões. Então, para começar, aproveita que você está aqui comigo, deixe seu like, ative as notificações e se liga aqui no canal, porque sempre tem vídeo novo para você. Toda semana eu trago alguma abordagem sobre redação para você entender como praticar essa redação. Lembrando que a redação online aqui é especialista em corrigir a redação, seja a redação de qualquer concurso pelo Brasil, seja a correção da redação do Enem ou de outros vestibulares, nós sempre corrigimos a sua redação dentro dos critérios da banca. E se eu não me apresentei no começo do vídeo, que eu esqueci, eu sou a professora Chay, professora de redação e língua portuguesa, aqui, ó, da Redação Online. Então, a gente tem hoje o desafio de falar sobre a UFPR. E por que eu digo para vocês que a UFPR é uma diferentona, assim, dos vestibulares, né? Porque, primeiro, ela não vai seguir o padrão Enem. Já começa por aí. Muitas bancas seguem o padrão Enem de correção. Inclusive, algumas bancas, se a gente pegar o Vunesp, tá? Banca Vunesp, que faz vestibulares, que faz concursos, traz até no edital que não existe a necessidade de uma proposta de intervenção, como acontece no Enem. Para vocês entenderem o quanto o Enem é forte, o quanto ele espelha vestibulares pelo Brasil, tá? Muitas bancas espelham as suas correções em cima dos critérios de um texto baseado no texto do Enem, que é o texto de tentativa argumentativa. Mas aqui a gente tem que falar sobre a tal da UFPR. O que ela tem, né? O que ela quer da gente. Recentemente, a UFPR mudou a maneira como aborda a redação no vestibular. Como que mudou, como que era e como que está agora. Primeiro, a gente tinha três possíveis textos. A gente tinha várias possibilidades aí até de resumos, de fichas técnicas e de tipos de texto. Então, hoje, vamos pensar como está a UFPR hoje. Primeiramente, agora a UFPR cobra somente um texto. Um texto dissertativo argumentativo. Então, ela enviesou e definiu um texto dissertativo argumentativo. Ok, Shai, mas quando eu falo texto dissertativo argumentativo, eu já tenho que me preparar para diferenciar esse texto do Enem ou igualar esse texto ao Enem. Aqui, a gente vai diferenciar esse texto do Enem. Por quê? Para começar, que a grande temática da UFPR é a compreensão. Veja bem, eles usam esse tema, né? A compreensão e interpretação textual. E aí, nessa ideia da máxima deles entender que você compreendeu e interpretou, eles trazem a redação como compreensão e produção textual. Anotem isso. Compreensão e produção textual. Só por esse nome, que não é redação, não aparece lá, construa uma redação, vai aparecer compreensão e produção textual, que é sinônimo de redação, mas traz o levantamento da bandeira e o que eles querem que o candidato faça, que é realmente você compreender o que foi pedido para depois você produzir. E esse texto, ele vai ser reduzido. O Enem, a gente tem 30 linhas. Na UFPR, a gente vai ter de 12 a 15 linhas. E aí, você vai dizer, Shai, mas só 15 linhas máximas? Só 15 linhas máximas. E como eu vou produzir esse texto? Como eles vão avaliar esse texto? É importante aqui que você compreenda qual é o grande objetivo da UFPR, com essas mudanças, e o que ela quer de você enquanto candidato. E também os critérios de avaliação, que são muito importantes, porque você entendendo o que a UFPR quer, você entende o que você precisa produzir. E aí, a gente chega nisso. Ok. Compreensão e produção de texto. Então, dois grandes pilares. Eu tenho que compreender o que tem lá e eu tenho que produzir. E esse é o grande viés. Esse é o grande ponto da UFPR. Apesar de serem pouquinhas linhas, você vai ter que colocar muito conteúdo em pouca linha. Sim, você já não consegue mais seguir o padrão do Enem. Você não consegue mais fazer os 4 ou 5 parágrafos indicados. Você vai ter de 12 a 15 linhas. Então, você vai ficar realmente preso ao texto base. A UFPR vai te dar um texto base. Pode ser 1, 2, 3, tá? Mas ela vai te dar um texto base. E você vai ter que, desse texto base, extrair a tese. E depois fazer a sua argumentação. Então, veja que dentro da UFPR, você não vai precisar criar a sua tese. Você vai ter que compreender qual é a tese do texto base para depois criar a sua argumentação em cima desse texto base, dessa argumentação. Então, ali eu perco a minha criatividade. Você não perde a sua criatividade do ponto de vista que você vai ter que ter argumentos. Mas você não precisa criar a tese. Você precisa identificar a tese. Consegue perceber essa diferença? Você não cria mais a tese, como acontece em outros vestibulares, como acontece no Enem. Eu vou te comparar bem aqui com o Enem. Você retira a tese do texto base e aí você argumenta. Para isso, eu quero te mostrar agora quais são os critérios que a UFPR faz para avaliar a sua redação, faz para avaliar o seu texto. E aí fica um pouquinho mais claro também para você. O primeiro critério avaliativo da UFPR é a contextualização. O que é isso? Intimamente ligado com o texto base. Então, você vai ter que entender o texto base para conseguir se contextualizar. Percebam que aqui é fechadinho a ideia de você não precisar ir muito atrás de tese. Você precisa identificar. Então, a contextualização para a UFPR é você entender o que o texto base diz e qual é a tese do texto base, tá? A UFPR também não vai levar você para um caminho de problemas sociais. Ela trabalha com a ideia de atualidades. Então, claro que o problema atual também é um problema social, mas não está ligado à obrigação de ser um problema silenciado, um problema que não está no radar, um problema que acontece todos os dias. O importante é que seja um tema atual e que aí rodeie toda a sociedade. Digamos que o tema atual a gente fala meio ambiente, a gente fala preservação, a gente fala internet, a gente fala fake news. Tudo isso são atualidades que tem no nosso dia a dia. Então, esse primeiro critério grande deles que é esse recorte em você se contextualizar e ter entendido a proposta e achar a tese dentro do texto base. O segundo item de correção são as reflexões. Aí, nessa parte, vem a sua fala. Vem o seu posicionamento enquanto argumentação, porque você parte da tese, identifiquei a tese, agora eu vou argumentar para fazer a prova dessa tese, porque a gente segue o texto assertativo, argumentativo, só que eu não precisei criar a minha tese, eu precisei identificar. Mas agora eu crio, porque agora eu reflito, organizo e vou colocar no papel a minha argumentação, uma vez que eu já tenho a minha tese. Então, além do ponto de contextualização, que é você entender, agora vem a sua prática, vem a sua reflexão, vem a sua argumentação, que é o que eles vão avaliar. A sua argumentação, o que você tem de conteúdo para, dentro do seu texto, ir provando aquela tese. E o terceiro item das avaliações vai ser o aspecto formal. O que existe dentro desse aspecto formal, Shai? Dois grandes pontos. Primeiro, a escrita formal. Então, você escrever o bom português, ok? Normal, culto, né? Barra, você seguir o gênero textual, ok? Quando eu falo isso, muitos alunos têm até medo de poder utilizar a questão de pronomes, têm medo de como eles colocam isso no texto da UFPR, porque foge muito de tudo aquilo que a gente vem falando de Enem. É como, vocês muitas vezes falam para a gente, assim, nossa, Shai, eu estou fazendo um texto dissertativo argumentativo, é o mesmo gênero textual, é o mesmo tipo de texto do Enem e outros vestibulares, mas foge completamente. Sim, foge completamente, porque foge o número de linhas, foge a abordagem de como esse texto é avaliado, tá? Porque ele não parte mais de eu ter que criar um posicionamento. Ele me dá um posicionamento, eu tenho que interpretar o posicionamento. Ele vem da argumentação, eu ter extraído essa tese e ter um poder muito maior de compreensão, porque agora não é mais uma tese baseada no que eu acredito, no que eu sei, e aí eu vou escrever. Eu ganho, é como se eu ganhasse a tese. O meu papel exclusivo aqui é identificar a tese, né? Então, muda completamente. Quando eu olho a nível de avaliação, eu vejo que a pessoa vai avaliar o meu formalismo, mas ele vai avaliar também o meu gênero e eu não posso fugir. E se eu tiver que dar pra você, assim, um roteiro de como que você vai organizar para escrever essa prova, você precisa, primeiramente, ter uma boa compreensão. Então, você vai ler e interpretar, marcar as palavras-chave, marcar os pontos-chave, ver quais são os tópicos frasais, ver qual é o objetivo do texto que você está lendo pra que você consiga, antes de fazer o seu esquema de texto, você consiga ter entendido qual é a tese. Porque se você não entende qual é a tese e você usa uma outra tese, uma tese errada, você foge do tema. Então, o primeiro desafio da UFTR é você entender, nossa, eu entendi, qual é o tema que foi me dado, tá? Dos textos motivadores. A partir daí, eu começo a minha argumentação, que é como se fosse ter um resumão, porque uma vez que você tem uma tese que você conseguiu extrair, ali também você vai ter argumentações que vão te ajudar a construir a sua. Se liguem, que você pode citar o texto base, mas a UFTR vai cobrar muita referência. Então, você vai ter que dizer quem escreveu, de onde veio o ano, que isso vai estar lá naquele cantinho, no fim, dando a referência. Então, não esqueçam, porque é um modo muito importante a referência. Senão, você também faz o que vai acabar sendo pego por plágio na UFTR. Então, você vai ter que fazer esse roteiro de você entender o texto motivador, você extraiu a tese, você pensou na sua argumentação, e é depois de tudo isso que aí você vai para aquela parte que é o seu planejamento de texto. Aí você vai colocar, de fato, o que seria a sua tese num aspecto de você fazer uma introdução já demonstrando um posicionamento, na sequência, a sua tese, e aí você amplifica para duas argumentações, que podem também continuar no mesmo parágrafo, porque é como se funcionasse uma espécie de resumo. Então, você faz um texto muito rápido, tomando posição, tese, e abrindo porquê daquela problemática. Vocês trazem muito para mim. Chai, faço uma argumentação ou faço duas? Se você conseguir colocar bastante conteúdo, muitas palavras numa frase só, você pode até conseguir fazer duas argumentações. Lembrando que você não tem obrigação de proposta de intervenção, lembrando que você faz um texto super rápido, porque é de 12 a 15 linhas, então é um texto super rápido, o mínimo e o máximo estão bem coladinhos ali, bem próximos, mas você não pode esquecer que você tem que estar dentro do gênero, que você tem que demonstrar na sua tese e você precisa contemplar a argumentação. Então, você tem três fases dentro desse texto que não podem deixar de acontecer e que vão impactar na sua prova, vão impactar na sua nota. Beleza, gente? A UFPR é diferentona, mas também demonstra o quanto você tem poder de síntese e eu acredito muito que não é a quantidade de linhas que faz seu texto ser melhor ou pior. Muitas vezes o estudante, o candidato confunde, né? Ai, quanto mais eu escrever, mais eu provo que eu sei. Você sabe, você só vai resumir. Até porque a gente sempre vai ter muitas ideias sobre o mesmo assunto, mas elas não precisam ir todas para dentro do seu texto. Então, cuida com isso, cuida que você não precisa colocar tudo o que você sabe dentro de um texto, você vai realmente selecionar melhor, colocar aquilo que você tem segurança. Se você quer mais vídeos sobre a UFPR, se ficou alguma dúvida, se você quer que a gente fale um pouquinho mais de como a argumentação funciona dentro, mostre exemplos, depois comenta aqui, né? Deixe o seu comentário definindo aí uma pauta, sugerindo o que você gostaria de ver aqui no canal que nós trouxemos para você. Eu te espero no próximo vídeo e eu também te espero lá nas nossas redes sociais, arroba redação online, no Instagram, no TikTok. Um beijo, até a próxima aula e bons estudos!